Então você faz e pede desculpas, é isso? As coisas não funcionam, assim. Enquanto isso ficava entre a gente, até dava pra ir levando. Mas agora são os meus estudos. Tá afetando os meus estudos, sim. Tá. Não tu acha que as pessoas que estavam no jantar não perceberam que a minha namorada estava plantada na porta do banheiro? Com que cara eu vou olhar pra todo mundo amanhã? Meu Deus. Sair com todo mundo depois da faculdade, depois da aula, coisa mais normal do mundo. Agora você cresce. Adeus. 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 Adeus.